Olá Lace Lovers. Ai minha gente que nome triste. Oi meu povo tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou estar mostrando para vocês três técnicas simples e essenciais para vocês fazerem a sua Lace, certo? Essa técnica ela serve tanto para fios naturais quanto para fios artificiais, fibra orgânica, canecalon, bio vegetal e o foco que a gente vai estar fazendo aqui é fios humanos. Eu estou utilizando esse cabelinho indiano que eu tenho aqui, nada demais, um cabelo simples. Vou estar dividindo essa mecha em duas para ter um melhor resultado. É sempre bom quando vocês forem fazer as suas peças, utilizarem pequenos tufos de cabelo para não embolar, certo? Aqui eu estou usando a minha madril, certo? Que é essa agulha especial para fazer o nó na trama e vocês encontram fácil, fácil, fácil na internet, no AliExpress, no Mercado Livre. É essencial você ter esse material para vocês fazerem a sua Lace, gente, entendeu? Você pode estar fazendo com outro tipo de agulha, mas essa agulha ela é essencial para vocês fazerem a sua peça, certo? Aí eu estou mostrando para vocês a área isolada que eu fiz, esse é o tule que eu utilizo, um tule simples só de treinamento, quando eu vou fazer uma peça profissional eu utilizo um tule mais resistente, sem elastano, para que essa peça não tenha muita elasticidade e acontecer acidente de tração e ela se romper, certo? Vou estar fazendo na parte de baixo, três tipos de nó, para vocês terem uma noção de como é feito o nó de Lace, e em cima eu vou mostrar duas curiosidades importantíssimas que vão valer muito a pena para vocês, para vocês identificarem Laces baratas e Laces mais caras. Por que mais caras? Porque ela envolve todo um trabalho, trabalho, entendeu? Um trabalho 100% manual e tal. Então quando tem um trabalho mais pesado, mais rigoroso, aí realmente vocês sabem que a peça de vocês ela é mais cara, certo? Então nesse gráfico aí, nessa imagem aí eu estou mostrando para vocês, né? O ponto de Lace de um nó em um fio, ele tem função de acabamento, final, baby hair, ele é mais delicado. E o ponto negativo, gente, desse primeiro nó, é que ele pode se desfazer muito fácil, porque é somente um nó que a gente utiliza por fio. Eu estou mostrando para vocês, ó. Passei o fio pela trama, passei esse cabelo por dentro do ganchinho da agulha e puxo. Esse é o nó básico que vocês vão fazer, para as suas peças. Esse é o método inicial para vocês treinarem a confecção das suas Laces. Quando eu digo trama, vocês tem que imaginar aqui, esse tule, ele tem várias casinhas pequenininhas, vários quadradinhos pequenininhos e os fios são costurados, né? São aplicados em cada casinha dessa. Então, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente vai aplicando fio por fio em cada casinha dessa. Se eu utilizar todas as casinhas, preenchendo elas com esse fio, eu vou ter uma densidade maior. Por isso que quando vocês estão procurando Lace na internet, é até escrito assim, Lace Front de densidade 150. É porque ali ela está dizendo, que ela tem em torno de 150 fios, aproximadamente em 10 centímetros ou 5 centímetros de trama, entendeu? Que a gente classifica a densidade da peruca. Se você fizer esse fio mais espalhado, você vai ter uma densidade menor e também você vai ter mais naturalidade. Quando você faz um preste todas as tramas, a peruca pode ficar muito cheia e pode dar aquele efeito cabeção, então ela não vai ficar natural. E aí eu estou mostrando para vocês, certo? Como é feito. Preste muita atenção que eu estou fazendo de forma aleatória. Não estou seguindo nem na horizontal, nem na vertical. Eu estou fazendo de forma aleatória mesmo para vocês entenderem como é feito esse nó simples. E aí galera, tem o nosso primeiro problema. O nosso primeiro problema é esse. Quando vocês compram uma Lace tanto natural quanto sintética na internet, e ela só apresenta um nó, a probabilidade desse nó se desfazer é muito grande porque você só dá uma laçada, entendeu? E isso acontece muito em perucas, Laces que vem da China. Por exemplo, aquelas Laces baratinhas, 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 elas são feitas de forma rápida, entendeu? Porque é em uma escala industrial e às vezes eles não tem como estar fazendo esse trabalho tão manual assim, de fazer um nó duplo ou triplo ou que vocês acham que para ter um acabamento melhor. Essa é a verdade, entendeu? Então assim, quando esse cabelo entra em contato com água ou com algum outro produto, um shampoo, um condicionador, uma hidratação, esse nó pode se desfazer muito mais rápido. Por isso que às vezes você compra uma clusura na internet, por exemplo, e na primeira ou na quarta, no quarto uso, o fio já está soltando por causa disso, porque só tem um único nó. Aqui eu estou mostrando para vocês o outro nó que é o ponto duplo de um fio. Ele tem a mesma função do anterior, de ser um acabamento mais para a parte frontal e tal, e ele serve também como preenchimento, só que ele é mais sutil. E o diferencial desse para o outro é que a gente utiliza dois nós. Repare o que estou fazendo. Fiz um nó e agora estou fazendo outro no mesmo fio. Prontinho. O que aconteceu aí? Simplesmente dá para ter uma noção muito grande entre o primeiro e o segundo. O primeiro, o nó está mais solto, está mais frouxo. E esse segundo, o nó está mais firme na raiz. Então, a probabilidade desse cabelo soltar é muito pouco. Entendeu? Ele pode soltar, ele pode soltar, mas vai soltar se a pessoa tiver um mau uso do material. Se colocar muito shampoo na raiz, se colocar condicionador, hidratação. Esse fio, ele pode ficar folgado e ele pode soltar, mas é muito difícil isso acontecer. Se você fizer um trabalho delicado, entendeu? Você pode ter uma lace com uma vida útil aí, de até dois anos. Entendeu? Se você for fazer para vender, eu indico vocês fazerem esse ponto aqui, porque você vai entregar um trabalho mais limpo para cliente, entendeu? Que vai ter uma maior durabilidade. Claro também que a gente não vai fazer um trabalho tão impecável assim, porque senão a gente não vai ter o retorno dessa cliente, né? Essa cliente pode não voltar tão rápido assim. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho que ele seja bom, mas que também ele tem uma vida útil aí de pelo menos um ano e meio, dois anos, entendeu? Que é uma vida útil de uma lace profissional. E tudo realmente, galera, depende da forma que você utiliza. Às vezes você tem um cuidado com o fio, mas não tem cuidado com a trama da lace, e aí ela começa a rasgar. Entendeu? Uma lace profissional, às vezes, ela se acaba, não é nem pela perda do fio, mas é pela qualidade e uso da trama que você está utilizando para essa confecção. Entendeu? E agora estou usando o que o pessoal mais utiliza para fazer preenchimento de fio, que é o ponto pena. Esse ponto pena, ele é muito interessante, porque vocês podem utilizar até de três a quatro fios, para estar fazendo um único nó. Então assim, ele vai ficar um pouquinho mais de volume na raiz? Vai sim! Mas aí, esse nó vocês vão fazer aonde? Na parte interna da peruca. Entendeu? que você vai fazer ele mais afastado um do outro. Então, você vai estar criando um volume. Não precisa, não tem necessidade de você fazer ele tão próximo um do outro, utilizando o mesmo quadradinho no tule. Porque aí você vai estar criando uma densidade muito robusta, muito grande, que não vai ficar natural. Esse tipo de nó, ele é muito indicado mesmo para fazer preenchimento de área e volume. E é maravilhoso. Você fazendo na parte interna da sua lace, esse método aqui, nossa, você vai fazer sua peça muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Você só vai utilizar o nó de um fio para fazer a parte frontal, para fazer acabamento, fazer baby hair, que confere um acabamento mais sutil, mais elaborado e tal. Mas na parte interna, vocês podem estar utilizando esse método pena, que vocês vão ganhar muito tempo. Entendeu? Muito tempo mesmo. Normalmente as perucas que o pessoal utiliza em Hollywood, ela é feita assim na parte interna. Entendeu? Só a frente que ela tem um acabamento mais elaborado e tal. E vale muito a pena, muito a pena mesmo. É maravilhoso, ó. Vale muito a pena, ponto pena. Ah, meu Deus. Eu e minhas piadas idiotas hoje. Mas é muito legal esse método, gente. Muito legal mesmo. Eu utilizo muito nas minhas peças. Inclusive, no vídeo anterior que eu estou mostrando para vocês, aquela lace platinada, eu estou utilizando esse método, porque eu quero ganhar tempo e também não quero fazer algo tão próximo, porque senão a peruca vai gastar tanto cabelo, tanto cabelo, tanto cabelo e vai ficar uma coisa totalmente artificial. Aí a comparação dos três. É nítido a diferença entre os três. E vale muito a pena vocês treinarem em casa esse método, porque realmente isso aqui é a base para vocês ficarem treinando em casa e começar a praticar mesmo. Pratique, gente. Tire pelo menos 30 minutos do seu dia, caso você queira realmente se aprofundar nessa área, porque vale muito a pena. Muito a pena mesmo. É muito legal esse método. Eu mesmo passei um ano inteiro estudando, vendo vídeos na internet e outra. Quando eu comecei a estudar isso, não tinha vídeo brasileiro não. Eram as gringas mesmo. as americanas lá fazendo, eu tinha que me virar no inglês para eu ter noção do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando. E agora eu vou mostrar o ponto final desse vídeo, que eu vou pegar um único fio e vou fazer um ponto aqui. Prontinho. Fiz um nó, valeu. E vou pegar outro fio e vou fazer a mesma coisa do outro. Agora, qual é a diferença entre um fio e outro fio que está na aplicação? Eu estou mostrando aí para vocês que o primeiro fio que eu utilizei, eu deixei esse cabelo mais curtinho, entendeu? Eu deixei em torno de dois centímetros desse cabelo curtinho, para estar tendo sustentação na hora de fazer o nó. E isso é chamado de fio de retorno. Se você não cortar esse fio, olha o que vai acontecer na sua peça final. Tá vendo esse monte de cabelinho curtinho nessa lace? Esses são os fios de retorno. Então assim, não dá uma qualidade tão legal no fio, na sua peça. Fica parecendo que o cabelo está quebrado. Então eu indico vocês cortarem esse fio e eu vou mostrar em um próximo vídeo como é feito isso. E o outro fio, o que foi que aconteceu? Eu peguei o cabelo e dividi ao meio. E fiz o nó. Gente, não façam isso nas suas peças. Quando vocês pegam um cabelo natural, divide ele ao meio e faz o ponto de lace na trama, vocês estão tendo aí um fio que ele vai estar com a cutícula para baixo e o outro fio que vai estar com a cutícula invertida. E o que vai acontecer depois quando você molhar esse cabelo? Esse cabelo vai embolar. Esse cabelo vai virar um ninho de passarinho porque tem muito fio de retorno que está ao contrário. E isso é uma dor de cabeça muito grande. Eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando melhor como você retira esse fio de retorno. E como você pode também melhorar as suas laces quando ela está assim morrendo, morrendo, morrendo por causa desse fio de retorno. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Queria agradecer a vocês pelo carinho. Curte bastante esse vídeo. Obrigado àqueles que estão chegando agora. Muito obrigado mesmo de coração. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.